Música O comandante do exército, general Enzo, esteve no dia 13 de novembro na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada em Dourados, Mato Grosso do Sul, para o lançamento do CISFROM, acompanhado de autoridades militares e civis. A solenidade começou com uma formatura, onde a tropa se apresentou armada e equipada com o que há de mais moderno hoje no exército. Após, os convidados e a imprensa seguiram para o centro de operações. Esse é o local onde será realizado o monitoramento em uma faixa de 600 quilômetros de fronteira na área da 4ª Brigada. Eu acredito que com todos esses equipamentos, com todo o material que nós temos recebido, teremos muito melhores condições de trabalhar e de cumprir a nossa missão aqui na faixa de fronteira. Forças Armadas e os órgãos de segurança pública vão atuar em conjunto, integrando conhecimento, recursos tecnológicos, efetivo e decisões. O sistema integrado de monitoramento de fronteiras faz uso de tecnologia avançado para o combate aos crimes, seja por água, ar ou terra. Aqui estão alguns equipamentos e viaturas que compõem todo esse aparato. Investimento que se reverterá em índices de maior segurança para o país. É o significado do aperfeiçoamento do combate ao crime organizado, do combate aos delitos transfronteriços. Ao dar melhores condições, maior eficiência para as nossas tropas que estão aqui na fronteira e que já fazemos isso há bastante tempo, estaremos contribuindo para minorar os problemas que afligem a sociedade brasileira. Por enquanto, o início das operações no contexto do Cisfron abrange o estado de Mato Grosso do Sul, onde foi implantado o projeto piloto. Os resultados obtidos aqui se estenderão para os cerca de 17 mil quilômetros de fronteira terrestre do país. Mais informações você confere em nosso site www.eb.mil.br.